Angola já sabe, o blog da atualidade é o Kamba News, o blog que promove o meu street beat, o seu rolo amigo Porque esse mano tá gritando, tá esquecendo com quem tá falando Se ela guarda de crime isso aqui se imagina eu vou ter que chamar o meu bando Vá dias me ligam dizendo que não aguentou mais sair com seus manos Só puto fudido, menos infalido que passo de atuitano Eu chamo atenção de Patek Filir, coloco no corpo sua grife Algo melhor no meu contrato, ela não conhece um negro tão chique Não tenta comigo que eu fumo sua tropa, minha caveiro do Osama Me faço de fofo, mas como ela tem, por isso vai de amigama Não vence, alemão, zin rende, trajadão no canto Tô portando fende, então não se ofende Quando me vê passar, aprendi com o trabo Me recusei a nós acostumado com essa joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a voço Hoje nós decola, Deus que deu impulso Tropa da minha street, a maior do mundo Eu não sei o que esse mano faz Esse cara é louco e se acha demais Não fujo da guerra, mas prefiro a paz Tenta contra zero, uma em street nós Vai furar teu poste, rajada de Glock Fala que é cria, mas não conhece ninguém do monte Hoje é faixa do homem, não temo a morte Talarique X9, a lunita que te busca de longe Pega a visão, sua inveja, não me abala E esse seu ódio também não me atrase Seja verdadeiro no seu papo e fala Porque a mentira, né, nós também nós Hoje eu já não preciso apretar o gatilho O barulho eu vejo de longe, tu não viu de hoje Te deixou fodido A cura foi mandada, é pente adaptada E granada sem piso As escolas são mestre, tinha boca que trafica Hit, o prêmio fora da lei Menino rei, com a lida na suíte É que nós marora, porque nós vai Cortou pesando o carro forte Me ajudou, não vem falar que é só Quando nós tava no morro trepado com o ódio Eu já sonhava com um pódio Me mete doutrinada, foco no negócio Você não tem foco, por isso não vence Alemão, zin rende, trajadão No canto, tô portando fende Então não se ofende quando me vê passar Aprende com o brabo, me recuse A nós acostumado, quer só joia no pulso Eles tão me vendo jogar dinheiro a fuço Hoje nós decola, Deus que deu impulso Tropa da mainstream, a maior do mundo Dois tiros pro alto pra avisar que o band chegou E a glock rajada tá cantando igual a rua O último que tentou contar nós a vida levou Quero essa jota hoje, mas não sei se eu quero amanhã Falar de nós só porque tu não vende Nós é diferente Nós que faz as drogas Vocês são clientes Então sai da frente Quando o band passar A maior do mundo Brabão de pegar Todo nóis se encontra É uma noite de crime Quando ela joga a boda É o verdadeiro assado Mas eu não perco o foco Tenho que honrar me afirma Vencendo essas guerras Sem ter disputado Você não tem foco, por isso não vence Alemão, zin rende, trajadão No canto, tô portando fende Então não se ofende quando me vê passar Aprendi com o brabo Me recusei a Nós acostumado Que essa joia no pulso Eles tão me vendo Jogar dinheiro a voço Hoje nós decola Deus que deu impulso Trampada na street A maior do mundo Angola já sabe O bloco é da atualidade É Lucamba News O bloco é que promove Lucamba News Lucamba News Acosta ainda está Múnima heißt Muita Al Muita